A galera juntou os paninhos na mochilinha. Bora pra São Paulo. Saiu de Caraguá, vamos pra São Paulo. Os 15. Os 15, exatamente. Bora pra São Paulo. Sem saber pra onde ir, arrumou a galera que deu um apoio pros caras, colocou dentro de casa e tal, colocou os caras pra tocar ali, o que dava pra comer, deu. E aí, quando veio, já era moleque atrevido, né? Sim. E aí, quem segurou a onda, ficou. Quem não segurou, foi saindo, foi saindo. Voltando pra Caraguá, no caso. Voltando pra Caraguá. Boa. E aí foi onde a galera começou a sair um pouquinho pros pagodes, aí conheceu o Taquinho, e aí chamou o Taquinho pra tocar, depois me conheceram nos pagodes daí da vida. Pode quê? Me chamaram pra entrar também. Então aí ficou... Caraca. Ficou eu, Taquinho, Alan, Thiago, o Pedrinho, era o vocalista na época. O Pedrinho, que entrou agora no Catinguelei, e saiu já. Sim, sim. O Pedrinho, que era do Marca? Isso. Isso, que também era do Marca, exatamente. Pedrinho Dias, verdade. Um abraço, Pedrinho também, parceiro. Então era ele e o Tiago. Era ele e o Tiago, que era o vocalista. Então eu entrei, passei a somar também, mas o vocalista era os caras... A gente vai falar disso daí. Vamos falar. Mas eu queria fazer uma pergunta. Então, o princípio do Som Moleque foi o Moleque Atrevido, ou o Moleque Atrevido era de São Paulo e o Som Moleque era de lá? Não, no princípio é o Moleque Atrevido. E é por causa daquele Mi Maior do Aragão? Esse Moleque Atrevido? Então, eu não sei, cara. Foi isso? É. O mais velho pode ir. A Aragão nessa época aí estava... O mais velho. Bom, então, a primeira pergunta do Zat Papo WFA é sempre a primeira ligação, a primeira memória afetiva do convidado na área musical. Mas como vocês são um grupo, queria deixar vocês à vontade, mas acho que tem que rolar essa daí do Aragão também, né? Pra vocês cantarem uma música que marcou o princípio do Som Moleque. Mas já dizendo que... O Kinho disse que tem uma música que retrata isso. É, ele falou aqui no bastidor. Que retrata. E é uma música do Exalta, velho. Tá aí, que bacana. É uma música do Exalta. Quando a gente começou a tocar ela no Pilequinho, a galera... Acho que nem ouvia ainda. A música nem sonhava ir pra rádio. Que maneiro. Nem sonhava ir pra rádio. E a gente começou a tocar. E aí ela passou a ser da gente, não do Exalta. Olha que legal, cara. Até hoje tem shows que a gente chega no interior. Mano, canta aquela música lá. Sentindo que você ia... Não, mano, não é nossa, não. Não, mas eu vi, porra. Eu vi lá e tal. Era de vocês. É essa música que você comentou? É a música que a gente vai... Que também trouxe pro cenário o Caju também. O Caju pra baixo. Cara, a gente regravou essa canção no CDA Os Seus Cuidados, né? Houve uma leva de grupos regravando essa canção aí. Essa música que tem quase... Quantos anos tem? Vai fazer essa canção gravada? Acho que gravada deve ter uns 15 anos já. Uns 15 anos, né? Tem mais, acho. Tem mais. Tem mais. Tem uns 18 aí, por aí. De que disco que é essa música? Ela é do Bons Momentos? Deixa eu ver. Ou é do Luz do Desejo? Não me recorde. Os Desejo não é não. Então é dos Bons Momentos. Eu acho que é dos Bons Momentos. Vão desenrolando aí que eu já falo. Enfim, essa canção que trouxe pro cenário agora, há alguns anos, inclusive, o grupo dos meus irmãos, do grupo Caju Pra Baixo, né? O Tiago regravou a música com o Alexandre Pires. Nós regravamos também. Só que é muito bacana saber da intimidade que vocês têm com essa música. E saber do poder que essa canção tem, né, cara? Porque ela traduz o grupo, enalteceu agora os meninos do Caju, então é muito legal. A música é muito forte. Acho que a música já, de fato, já ganhou a rua há muitos anos pela força que ela carrega, né? Eu não me recordo. A gente gravou? Não. Não. Beleza. Ó, tamo devendo, hein? Inclusive, não gravou por culpa sua. Mano, apareceu aqui que é daquele disco do Luz. Você falou, não, deixa pra lá. E passou. Foi não, foi minha não. Apareceu aqui.